Acompanhando os trabalhos na Câmara Municipal de Palmas, na manhã desta terça-feira, iremos falar agora com o vereador conhecido como Nego do Palácio. Vereador, esta é a segunda sessão que você já participa, já após ter tomado posse, com o primeiro suplente do vereador Moisés de Mamarinho. Você pode falar para a gente dos requerimentos que você já tem apresentado e os trabalhos que você já tem atuado aqui no Parlamento Municipal? Sim, hoje nós participamos dessa segunda sessão muito satisfeitos, para poder trazer as demandas que a população tem buscado e apresentado para a gente. E hoje é uma demanda muito da região sul, a região onde eu moro, mas que já tem vários levantamentos de toda a cidade, região norte, região dos assentamentos, para que nós vamos apresentar revitalização de avenidas, revitalização de praças, o pessoal pedindo iluminação. Nós estamos apresentando tudo isso através de requerimentos e acredito muito que, muito em breve, todos os nossos requerimentos sendo aprovados, nós vamos junto à Prefeitura, junto às secretarias, para que sejam atendidos, porque é um anseio da população. Recentemente também o senhor esteve ali no Palácio, na Secretaria Municipal de Saúde, tratando sobre demandas ali. O senhor pode falar para a gente o que foi tratado ali junto na SES do Estado? É, porque eu fui buscar ali um aumento, né, para que o Estado aumente o número de doses que é destinado para a nossa capital, porque aqui é onde se houver um surto e aumentar muito rápido, atinge muito mais rápido o Estado inteiro, porque todas as cidades do Estado, a população vem para almas e então, quando retornar, pode levar para as cidades menores. Então, é importante que a nossa cidade, que receba esse fluxo muito grande de gente, já esteja com a imunização mais adiantada até do que os outros. A população palmense, né, lhe considerou uma quantidade, uma boa somatória de votos, para ficar como primeiro suplente. Como o senhor, queria se eu deixasse uma mensagem para a população palmense, seus eleitores, sobre o seu trabalho aqui na Câmara Municipal. É, nós ficamos como primeiro suplente, numa votação expressiva, primeira vez que nos colocamos o nosso nome, e fico muito feliz pela aceitação das pessoas ao nosso nome, mas agora, após ganhar, nós não somos vereadores somente dos que votaram na gente, mas a gente é vereador de toda a capital, aqueles que sentirem a vontade podem vir nos procurar, que será bem atendido, a gente vai ouvir a demanda e a gente vai atender, sim, colocar requerimento, visita à comunidade. Nós estamos aqui, é para isso, e somos vereadores de toda a população palmense. Então, vereador com gabinete aberto, a população, para atender toda a demanda da cidade. Com certeza, com certeza. Toda a cidade está, inclusive, convidada para que venha trazer ideias, debater projetos, trazer realmente algo que possa beneficiar toda a sociedade, que, às vezes, a gente não tem o conhecimento como eles têm. Então, é importante que eles venham e tragam para a gente essa demanda, para que a gente possa apresentar aqui na Casa de Leis. Falamos com o vereador Nego do Palácio, a qual tomou posse e está hoje na segunda sessão, aqui na Câmara Vereadores, e está trabalhando em prol de toda a população palmense.